E não se detém Se essas lágrimas começam a rolar E eu acho que não tem pressão acelerada Além da precheza, o mundo secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais É difícil, e você está aqui É difícil, e você está aqui O homem é só pra curar o teu reino Jesus, tua presença é o teu mestre Tua presença é o meu reino Jesus, eu vou ter um homem pra nos obter Pois a vida é o meu reino Jesus, tua presença é o teu mestre O meu reino é o meu reino Que calma é o meu reino E a gente sente Eu perco a dinheiro de verdade Só não quero ver A presença A presença A presença A presença A presença Hoje em miro Hoje em miro O Marmás está aqui pra curar do meu reino E em Jesus Nós não fechamos isso, Jesus Nós não fechamos isso Eu não quero um homem pra nos perigos Que é a vida 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 Não vai ter que sair Que eu perco dinheiro E meu caminho só não deve viver Essa vez É a paz Jesus 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 Buscai o reino de Deus e a tua justiça Buscai o reino de Deus e a tua justiça E as demais coisas sobre a tua vida Nos serão apresentadas Todo aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Que verás-se da palavra de Deus Ele vai começar Oh, amigo Jesus Jesus, é que tua presença é o que mais perdoa Tua presença é o meu repeto É o meu pelo mal do lugar Eu só quero que cuide a mim Eita, se deseja A presença é a presença que mexe Com a alma, a alma e a alma quer dentro E calma, a alma e a gente sente Que o melhor dinheiro é o intercambio Só para a presença é a lei A presença é a presença A presença é a lei